Música Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo o instinto sem barulho Me sorrisirá que esses meninos morrerá Eu vejo a vida mais para a etapa Recuerda de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero ter o amor de uma boa E isso vale até qualquer pessoa E realizar a força que vem na paixão Eu vejo um novo começo de era De gente bem elegante e sincera Com a habilidade de dizer mais sempre que não Hoje o tempo voa, amor Está em pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo de qualquer amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ter o amor de uma boa E que olhe até qualquer pessoa E realizar a força que vem na paixão Eu vejo um novo começo de era De gente bem elegante e sincera Com a habilidade de dizer mais sempre que não Hoje o tempo voa, amor Está em pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que passe, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo um novo começo de era Agora vamos nos permitir A人民úria de closer E se sentir Eu vejo um novo começo de 30 ninguém Eu vejo um novo começo de ser Talvez Eu vejo um novo começo de ser E se sentir Eu vejo Obrigada.